Vem! Agasal, safoneiro, mande ao fim! Cada sorriso ou uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Vem! E pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nas amadas Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Vem comigo assim, ó! Agora o piseiro vai ficar chimbante Chique, mas elegante! Andei seguindo o seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Eu quero abrir Goiânia, vem comigo Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Eu preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Ei! Isso aqui é bom demais Isso aqui é bom demais Isso é lawana pra do raiz Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei, quero ouvir Goiânia Hoje eu acordei, hoje eu falo de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, eu quero ouvir mais uma vez Hoje eu acordei, hoje eu falo de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Bom demais Bom demais Bom demais Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê